A proteção para mim acho que é o cuidado que a gente tem com alguém que a gente ama. A gente está na nossa casa, com a nossa família ali junto. Poder proteger o meu filho quando eu penso no futuro dele. O nascimento dela que me fez dar essa virada de vida. Porque a gente não pensa muito no futuro. Não posso deixar ela fazer 18 anos e ainda pensar no que eu vou fazer. Na situação que eu tenho atualmente, a falta do meu esposo. Eu entendo que eu assumi uma responsabilidade muito maior. Depois de ser mãe é difícil a gente pensar numa proteção só para mim. Quando eu penso em mim, eu automaticamente estou pensando nela. Ela também tem uma previdência. Comecei desde que ela era pequenininha. Pedro também é cliente. É um ponto de partida para que ele consiga chegar onde ele precisa chegar. Para a gente poder investir mais no futuro dela. E quando ela tiver uma idade boa, é tudo dela. Com a minha supervisão. Meu nome é Maitê. Eu tenho 8 anos. Meu nome é Pedro e ela. Tenho 6 anos. Meu nome é Tayla. Eu tenho 8 anos. O que eu mais gostei que minha mãe me deu foi o carinho dela. E o amor. É só pensar em coisa boa. Depois do dormir com ela. Às vezes na casa da minha avó eu fico pulando de um sofá para o outro. Meu pai não deixa. Ele acha que eu vou cair. É porque ele gosta de me proteger. Te amo, meu irmão. Eu também. Proteção é o que Maitê, Pedro e Tayla receberam nos primeiros anos de vida. É cuidar de quem é importante para você. Icatu Seguros. Especialista em pessoas. Eu também. Obrigado.